Olha a tomada de jogada, tomada de bola, no Silbonito, no Batacarão! É do Fortaleza, Cleiton! Já chegava Bomberigo duas vezes e agora a terceira bola entrou! Cleiton faz o primeiro do Fortaleza em Juazeiro! Dá uma bola! Vem pro Janzinho na cabeça, dá um gol! É do Fortaleza! É o segundo gol do Cleiton! Na marca de 15 minutos do primeiro tempo, já abriu bem o marcador, faz 2 a 0 no gol melhor! Fortaleza na palma, o gol contra a cobrança na falta, saco de jogada! É do Fortaleza! Na marca de 21 minutos, o Zananzinho apareceu! Olha a jogada lá pelo lado direito! Dentro da área, caiu e aí marcou pênalti pro Guarani! Pênalti na marca de 29 minutos, segundo tempo! Pênalti pro Guarani, bora o César Noronha! Pra mim hoje, o Santiago perdeu o tempo da bola e quando tentou atingir a bola, acabou pegando o adversário, derrubando o pênalti! Pênalti no Globo, né? Douglas tá atento! Correu, bateu! Goooooooool! É do Guarani! Serginho na marca de 31 minutos, segundo tempo!